Bom, eu sou Giovanni Venturini, eu tenho nanismo, sou loiro, tenho os olhos azuis, estou usando uma camisa de botão com estampas de flores, um blazer cinza, uma calça vinho e um tênis preto. Vida. O que é a vida? Quem somos nós? Pra onde vamos? Quem comanda tudo isso? São perguntas que nos rondam há séculos, mas que não sabemos a resposta ao certo. Mas para algumas culturas e filósofos, as respostas dessas perguntas está ligada à palavra destino, que segundo o dicionário tem as seguintes definições. Definição 1. Fim e resultado de uma ação que não se pode prever, sinônimo de sorte, futuro ou fatalidade. Definição 2. Direção ou rumo. Sucessão inevitável de acontecimentos de ordem biológica. Segundo essa ideia, a genética é responsável por conduzir a vida das pessoas. E esse conceito de futuro pré-determinado tem uma colaboradora inusitada. A ciência. A ciência que durante muito tempo nos ensinou que a biologia era o nosso futuro. E como se tivesse uma bola de cristal para adivinhar ele, nos empurrava para a incapacidade. Essa bola de cristal e esses conceitos afetam muito as pessoas com deficiência física e intelectual. Ainda hoje. E se a deficiência for aparente e cientificamente explicada, como é o meu caso, essa crença na limitação fica ainda mais clara. Recebendo assinatura, selo e carimbo. Bom, eu acho que vocês já notaram que eu tenho a altura um pouco diferente da de vocês. É que eu nasci com displasia espondilometafisária. Eu sei, eu sei que é um nome muito grande para o meu tamanho. Mas, resumidamente, é um tipo de nanismo. Que é uma deficiência no crescimento. Que deixa o indivíduo com uma estatura abaixo da média da população. No Brasil, mais de um quarto das pessoas tem deficiência. No mundo, cerca de um bilhão de pessoas se declara com deficiência. Se pensarmos estatisticamente, nós não somos minoria. Mas, ainda assim, esse mundo não foi pensado e planejado para nós. Para entender, basta me acompanhar no dia a dia. Uma simples tarefa como sacar um dinheiro no banco ou comprar um pão no balcão da padaria é uma prova de fogo. Assim como encontrar acessibilidade em banheiros, locais públicos ou qualquer local que seja. Deve ser por isso que algumas pessoas com deficiência passam uma vida inteira em quarentena. É, essa experiência que você, pessoa comum, está experimentando agora, esse isolamento social, muitos de nós já vivemos há tempos. A condição genética ou a deficiência adquirida determinam, sim, algumas características. Mas ela não vai definir quem nós somos ou nos tornaremos. O senso comum de sucesso e incapacidade diminuem as expectativas em relação a nós. E quando realizamos uma simples tarefa, somos vistos como vítimas, heróis, exemplos de superação, mas nunca como iguais. Isso acaba deixando a visão sobre o nosso potencial um pouco afetada, seja pela família, pela escola, pela sociedade. E, desse modo, não conseguimos desenvolver e experimentar esse potencial de forma plena. Eu sei que essa maldita crença de que o futuro está pré-determinado nos acompanha durante muito tempo, mas ele não precisa fazer parte de quem nós vamos ser daqui para frente. E é por isso que, hoje, eu estou aqui nesse congresso, para questionar o determinismo biológico. E eu peço uma coisa a você que está me assistindo. Permita-se. Permita-se, nesses dois dias de congresso, se colocar num lugar de escuta. Permita-se questionar essas verdades absolutas, que são baseadas em conceitos transitórios, que não servem para todos. Fure a bolha. Use o seu precioso tempo para questionar e refletir. Isso ajudará a tornar o futuro mais diverso, acessível e inclusivo. Tem uma terceira definição de destino que eu ainda não falei para vocês. Destino é a própria existência. Vida. Vida. Isso nos leva à pergunta que eu fiz lá no início. O que é a vida? O que é, se não, sentir-se plenamente vivo, respeitado, aceito e pertencente a um espaço? E para onde estamos indo? Quem comanda tudo isso? Bom, eu, Giovanni Venturini, ator, poeta, roteirista, dramaturgo, palestrante e pessoa com deficiência, só posso responder e direcionar a minha própria vida. E eu estou levando ela para um futuro que eu desejo criar. Um futuro que entenda a minha diferença como força e não como temor. Que compreenda os meus limites, mas não use como impedimento. Um futuro que só pertence a mim. Assim como o seu, a ti. Um ótimo congresso a todos.